Olá, eu sou Carla de Paula Pinto. E eu sou Juliane Janke. E está no ar mais um Direto da Redação. E no Direto da Redação de hoje, nós vamos falar sobre o Prêmio Líderes da Saúde 2017. Carla, nós estamos chegando perto da data da cerimônia de premiação do Líderes, que acontece no próximo dia 5 de dezembro. E para aquecer o nosso público, eu gostaria que você me contasse sobre como funciona essa premiação. Bom, Ju, o prêmio contempla 23 categorias, com 3 ganhadores em cada. Não tem ranking entre esses eleitos. E os homenageados foram escolhidos pelo Conselho Editorial do Grupo Mídia. Algumas das categorias do prêmio são gente de gestão, associação, filantropia, indústria e negócios. Vale ressaltar que os eleitos serão homenageados e divulgados na próxima edição da Healthcare Management, que, aliás, estamos fechando. E Carla, como eu disse, no começo do nosso programa, o evento de premiação irá acontecer no dia 5 de dezembro, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. E temos uma grande surpresa esse ano, não é, Carla? É verdade. Este ano, o evento está totalmente diferente. Nessa edição do prêmio, além do coquetel de lançamento da SAH 2018 e do jantar de premiação, a noite será animada pela voz do cantor Renato Viana. Ele foi um dos ganhadores do The Voice 2015. E, Carla, outra informação importantíssima para ressaltar nesse boletim é que as votações para o 100 Mais Influentes da Saúde 2018 já estão abertas. É verdade, Ju. Para votar, basta acessar o nosso site, aqui embaixo, eventos.grupomedia.com. Para acessar o portal, com o prêmio do 100 Mais Influentes da Saúde, você vai lá e dá o seu voto. E a próxima edição do 100 Mais também estará de cara nova, não é? É verdade. Bom, a cerimônia de premiação do 100 Mais Influentes da Saúde 2018 vai acontecer durante o último dia da SAH 2018, mais especificamente no dia 15 de março. A SAH é um evento que vai acontecer de 3 a 15 de março, o Espaço Pro Magno, e essa segunda edição será realizada totalmente pelo Grupo Mídia. Além de exposições, vocês também vão conferir lá congressos formados por comitês científicos, como é o caso, por exemplo, do comitê do Fórum do Segundo Hospital Conectado, liderado por Jackson Barros, CIO do HC de São Paulo, e também o Comitê de Infraestrutura do Ambiente de Saúde, liderado por Salim Lamarra, da MHA Engenharia. Exatamente, Carla. E essas e outras informações você pode conferir aqui nos nossos sites. E a gente vai ficando por aqui e desejamos a todos um ótimo final de semana. Até mais! Tchau!